Nossa, faz um story e consegue. Já era. Qualquer coisa. Tu viu o tanto de iPhone que ele conseguiu? É, porra. Que dá desgraça. Aí, me ajuda a trocar o meu aí, mano. Tá, vou trocar. Vou te dar uma... Vou te dar... Só porque você é meu amigo. Você quer 11 ou 12, porra. Agora. Decide. 11, porque eu sou humilde. Vou te dar logo os 12, foda-se. 11 ou 12. Não, mas isso é bait? Se tiver aí dentro, é seu. Ó, parça. Você já fez aquela brincadeira da maconha comigo lá? Que a maconha não era minha no final das contas. Você acha, Diasco? Eu perdi três? Que porra é essa? Eu perdi três iPhone em uma semana pra te dar um. Fiquei falido. Porra, aí é que eu perdi. Roubaram. Não tem nem um foninho? Não vem. Os caras não vêm, tipo, fone. É foda. Não vem com nada. Vem só o celular. Caralho, que porra é essa? Eu fui roubado, porra. Tu esqueceu? Eu perdi dois celular em uma semana. Ah, e você pegou os dois de novo? Não, isso aqui é a caixa do que roubaram. Sobrou só isso pra mim, pra contar a história. Ah, achei que você tinha comprado dois novo. Não. Ó, roubaram esse. Beleza? Sim. Aí eu fui e comprei esse. Aí passou um dia, eu fui pro kart. Caiu do meu bolso, o kart passou por cima, bagaçou tudo. Aí eu perdi dois. Mentira. Você não viu meus stories lá? Não, não vi. O iPhone todo bagaçado, quebrado. E foi você, Letícia, que passou por cima na corrida. Eu vi. E aí, Letícia, ajuda a nós aí. Ó, o kart, o iPhone tava aqui, o kart dela tava vindo aqui. Ela viu o iPhone aqui, ela fez assim, ó. Foda-se. Aí veio... E aí, aquela promoção lá da rede social vizinha? Aquela que dá o dinheiro pra nós. Pô, você tá fazendo ainda? Não, voltou? Voltou. Tava falando com o Kian agora, quem falou, pô, tu tá sacando cinco mil por dia, como ensina aí que só consigo sacar? Ah, o Kawai. Voltou. Não, teco-teco. O teco-teco? Ixi, eu vou fazer já hoje. Cheguei em casa. Eu vou te mandar um link pra você entrar numa equipe pra ganhar mais. Eu mandei pouquinho agora. Pode mandar, pai, que aquele dia lá já... Já fez uma grana? Oxi, supriu. Vem comigo. Supriu que eu gastei. Vem comigo, pô. Me bota nessa aí. Você não bota. Vem comigo, pô. Vem comigo. Fidelis, sabe quanto o Fidelis perdeu? Mais de 300 mil reais, mano. Tá ligado? Porque deu a treta lá com os caras de falar do pré dela, que o Gé falou. Aí você vai falar, agora é foda. Eu vou fazer como? O Máscara tá fazendo e ganhando 100 mil por mês. Foda-se. Eu achava que esse bagulho era perreco. Aí eu fui viajar com o Máscara pra campus. Aí depois, chegando em casa, eu falei, mano, será que esse bagulho é perreco mesmo? Eu vi o Gastão Tanto. Ah, eu falei, mano. Eu vou tentar. Tio. Cantou? Oxe, cantou fofo. Vou mandar o link agora pra você. Por isso que eu tô aqui até perguntando quando que volta, que eu já quero de novo. Ó, o que eu mando pra mim. Eu consegui sacar 1.500 agora o que eu mando aqui. Mas no Kawaii? Não, no Teco Teco. Caralho, vou voltar. Mas o Kawaii também. Eu não vou postar o vídeo agora, porque não está aqui na resenha, entendeu? Rapaziada, eu vou lá no meu Instagram. Tá saindo lá no meu Stories o link do Teco Teco. Você vai arrastar pra cima, você vai entrar. Tem um código lá, você vai colocar meu código, você já vai ganhar 60 conto. Vá lá, desgraça. Porra, cadê a porra do link pra eu mandar pros caras aqui? Que aqui nós faz dinheiro a ouvir. Mas só que a fita, parça, é que quando sair esse podcast, já vai ter acabado de novo. Não dá. Os caras me botaram como capitão do TikTok no Brasil. O bagulho é até final do ano. Mano, ele aparece com uns cargos que eu nem sabia que existia sempre. Não é? Embaixador do Ronaldinho. Eu não sabia que tinha o Embaixador do Ronaldinho. Tá ligado? Mas é foda, é simples bagulho de foda. Tu fala, é foda? Tomar no cu, mas que é assim. Olha, eu mandei aí, porra. Você vai ver, ó. Embaixador do Ronaldinho. Ó, vai aparecer assim aí. Entrar pro time do Masca. Olha aí, você vai ver. Mandei essa porra aí, que eu vou mandar pro Fabio também. Aí já era, parceiro. Aí só, venha, venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Ô, galera. Ô, é muito dinheiro fácil isso assim, né, mano? Isso aí é dinheiro fácil. Não é dinheiro fácil, velho. Tipo assim, eu tô há 10 anos pra conseguir ser público que eu tenho hoje, né? A galera acha que é tudo na mão, né? Não, eu sei que é difícil chegar lá. Mas, agora é fácil. Tipo assim, ó, vamos supor esse mês. O Masca tá há 10 anos tentando ser embaixador do Ronaldinho. Eu tô, tipo, esse mês eu tô com... O Ronaldinho tava no Flamengo, aí no Masca já queria. Eu tô com, ó, eu fechei com o Instagram, fiz a propaganda pro Instagram do Rios esse mês. Aí tem o Teco Teco, Kawaii e do Banco. É quatro? Só quatro? Tem mais quatro. Tu faz com o Teco Teco e com o Kawaii? Mais quatro, quatro bem feitos. Sim. Ele faz com o Teco Teco e com o Kawaii, que são concorrentes. Ele quer que se foda, né? É igual tu fechar com a assadia, Bergão. Ele quer a união entre as marcas. Exato. Eu sinto isso. Mas porque não tem... Não existe concorrência porque o cara pode ter os dois aplicativos, né, mano? E eu vou fazer o outro agora que é o... Esse aí serve pra qualquer coisa, então. O Masca ele vai criar o dele. Esse aí serve pra qualquer coisa. Não existe concorrência de carro, o cara pode ter os dois. Não, mas aí você tem que comprar. O Teco Teco não, é baixar de graça. O carro vai. Mas aí o cara vai ficar o dia inteiro nos dois. Não, tem que ficar aí. Não, mas pra mim não precisa ficar, só baixar. Tá de boa. Aí, aquele link que você me enviou, ele me... Cadê? Mandou pro bagulho japonês. Deixa eu ver. Não vai aparecer. Não, é. Aí, ó, Capitão Masca do Brasil, filho. Capitão Masca do Brasil. Mano, filha da... Olha aí no seu. Você vai ver quando você clica no link, aparece um bagulhinho tipo Capitão mesmo e as cabecinhas embaixo, pai. Você não ganha porcentagem minha, não, né? Ganho. Não, mas não tira nada de você. Ah, tá. Tá ligado? Você ainda ganha mais. Pai, aqui tá... Mas tá importante, porra. Favela tá vendo que nós... Favela tá vencendo. Você é louco. Comunidade tá estourando nós aí, ó. Você não viu a propaganda do banco que eu postei hoje? Eu vi, parceiro. Eu curti, hein? Parabéns, Iade. Você tá matando. Você tá ordinário. E ele fala que não tá rico. Ô, me ensina aqui. É isso aqui, né? É isso aqui, né? É isso aqui, né? É, aí você vem aqui, primeiro. Você sempre põe esse link, tá ligado? O papo do Anastra passa nesse link. Isso aqui tá melhor que o Primo Rico, ó. Ah, o código eu escrevo, né? É. Não, você copia depois, dá pra copiar o código. Tá ligado? Então, aí eu escrevo aí na... Você tem dinheiro aí pra sacar de... Oxe, sem conta, eu nem sabia. Já vai pagar o almoço. Já vai fazer mil hoje, já rapidão. Fé com fé. Foco nele lá, pô. Se deu certo. O energético. Calma aí. Cadê o link? Caralho, já foi pra puta que pariu. E o link? E o link? Vai lá no Instagram pra ganhar dinheiro com o Tecoteco. Entre. Beleza. Ô, ô, Nicolau, você tá me ouvindo? Agora. Tem um tabaco aí? Tá vendo? Tem zero reais teu, né? Uhum. Aí aqui... Perdi meu vape no Uber. Que vai fumar um tabaco, tu viu? Aí eu preciso do tabaquinho. Tabaco, né? Aí eu copia o link. Aí tu põe uma raste pra cima lá. Esse link, entendeu? Pode crer. Vou fazer, então. Eu vou fazer todo dia. Nunca faço história. Não, você, não. Quer ganhar dinheiro? Aí, dá uma dica. No começo, ó. Dá a dica pra ele. Um vídeo teu por semana. Dois vídeos por semana. No começo do vídeo tu põe. E põe teu linkzinho embaixo, viado. Botou no absurdo da semana que dá 500 mil, viu? Foda-se. Ô, tava assistindo. Sabe quanto eu fiz? Aí, pa, essa. Sabe quanto eu fiz em um mês e pouquinho? Hum. Eu vou mostrar pra vocês que não vou falar. Então me mostra. Ô, aí, antes, quando você mostra aí, ó. Deixa eu te falar. Antes de ontem eu tava com o meu primo lá em casa. Nós tava fumando uns baseados. Nós tava vendo uns vídeos o seu, parceiro, mas aí. Nós começou só com o vídeo tragédia, viado. Aí nós começou a ficar mó triste, tá ligado? Porra, desgraça. Tá bem. Embaixo, embaixo, embaixo. O valor total. Cadê? Embaixo do 37. Ô, louco. Aí, aí, parceiro. Eu vou me dedicar pra virar um capitão também. Você é louco? Eu tô vendo que isso daí é o futuro. Tem como ter mais de um capitão no Brasil? Tem. É, tipo, esse link. Esse link. Ah, então é isso aí que nós vamos fazer, né? Nós tá fechado com o cara, o cara da parte. Eu posso mandar esse link pras pessoas pra ser capitão no futuro. É, tipo, tem que ser pessoa selecionada, entendeu? Eu amo esse cara, bicho. Da onde que ele aparece com essas coisas, né? Onde que ele conheceu essas pessoas? Isso eu queria saber. Ai, mascarinha. Chegou a mensagem do TikTok pra mim. Porra, você é um cara foda que... Mas você merece, Caixa. Você merece. O TikTok escreveu assim. Não, o Vasca merece. Ele é o mano que já brigou com o lobisomem, já brigou com o X-Tentacion, entendeu? É um maluco que, mano, porra... Foi pro BBB. Se esse cara não merece, eu não sei quem merece, então. Parceiro, o bagulho é doido. E aí